Oi, gente! Vocês sabem o que é o ENAD? O Exame Nacional de Desempenho do Estudante foi criado pelo MEC e é aplicado para conferir se as diretrizes nacionais dos cursos estão sendo seguidas e avaliar o desempenho do estudante de ensino superior. O ENAD é obrigatório para quem está se formando. É a chance de aumentar o conceito do curso através do seu desempenho e ter um diploma bem avaliado no mercado de trabalho. Em 2018, serão avaliados os estudantes da UFES dos seguintes cursos Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Jornalismo, Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo. E se você ainda tem dúvidas sobre a importância do ENAD, veja o recado que a professora Sueli Pereira tem para te passar. O ENAD é importante em três expectativas, do Ministério da Educação para o curso e para o estudante. O Ministério da Educação é uma forma de avaliar a qualidade do ensino superior no Brasil. Para o curso, é uma forma dos professores avaliarem a forma de conteúdo que está sendo ensinado, se está no caminho certo, se a formação está correta para o aluno dentro da sua área de formação. E para o aluno é uma forma dele ter o resultado de uma nota positiva, de um resultado positivo dos conhecimentos que ele adquiriu durante o curso, durante a sua formação. Viu só? O ENAD não é só importante para a nossa instituição de ensino. Ele é fundamental também para você na sua vida acadêmica e profissional. Então já sabe, né? Fique ligado, participe e ajude a valorizar o seu curso. O ENAD 2018 vem aí! O ENAD 2018 vem aí!